A câmara de segurança de uma residência registrou a ação ousada de um criminoso furtando a fiação elétrica da casa. O acusado age em plena luz do dia e com a moradora no local ainda. Em poucos minutos, ele furta toda a fiação elétrica da residência. O fato aconteceu lá no Jardim Tóquio, na zona oeste da cidade de Londrina. Ele simplesmente escala ali. O poche, olha lá, ó, tá vendo que era uma e meia da tarde, cara? Ele é muito cara de pau, né? É muito cara de pau. Olha lá, ele sobe, simplesmente, aliás, uma e meia não, né? É, quatro e vinte, olha lá, subiu, simplesmente furtou. Ficou lá tranquilamente. A dona da casa estava lá, gente, estava lá na residência. Esse seria um drogado ali, um viciado daquela região, segundo as informações. E a polícia está tentando localizá-lo, né? Ele sai dali tranquilamente. Sabe por que ele saiu? Porque o motociclista chegou ali, ó, o motoqueiro foi entregar, foi fazer uma entrega na casa onde ele estava praticando furto. Ele até, o criminoso, se assustou. Ele deu o migué, pegou a fiação, olha lá, no almoço, montou na bicicleta, foi tranquilamente embora. Você acha que é cara de pau? Não, olha lá, montou. E o rapaz ali falou, ó, estranho. Ficou meio assim. Daí quando a mulher saiu e que falou, não, acabou de furtar ali, ó. Tchau. Tchau.